É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais uma! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... E como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sábado me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... E como ficar rico se nós... Ah, me faz, eu vá Ah, me faz, eu vá